Fala galera, tudo bem? Galera, hoje eu vim passar um pouco do que eu estudei pra vocês. Eu fiquei ao longo de dois anos estudando algoritmo do Youtube. E aí, hoje eu vou usar pela primeira vez tudo que eu aprendi em um canal pequeno. Eu escolhi um canal que é da família mesmo, pra estar passando tudo que eu aprendi e vou estar mostrando a vocês. Qual que é a ideia minha? É fazer esse canal bater mil inscritos em dois dias e chegar às quatro mil horas também em dois dias. Vou estar aqui mostrando o canal pra vocês. Primeiramente, vamos falar pra vocês. Eu estou gravando esse vídeo com dois celulares velhos, K10. Só pra vocês terem noção, como não importa o celular que vocês estão usando pra estar gravando, vocês também conseguem chegar aos mil inscritos. Vou estar mostrando aqui o canalzinho da pessoa pra vocês. Bom galera, dá uma olhada aí no cenário. Eu estou mexendo com construção e agora mesmo eu estou indo montar os móveis. Hoje é segunda-feira, vamos dar uma olhada aqui. Hoje é segunda-feira, dia 5 de abril, certo galera? E agora a gente vai estar indo no canal da pessoa. Olha aqui. Vamos ver quantos inscritos ela tem. Acabei de entrar aqui. Olha só. Vamos nesse canal aqui. Acabei de entrar aqui no canal da pessoa aqui. Olha só. O canalzinho dela tem... Vamos ver se foca legal pra vocês tá vendo. Pra gente poder continuar. Então galera, agora focou legal. Então, como eu havia falando, o canal dela tem 773 inscritos. Ela tem 146 vídeos. Tem vídeos pra caramba. E agora vamos estar vendo aqui quais vídeos dela que avançou mais. A gente vai clicar aqui em vídeos. Aqui são todos os vídeos que ela postou, essa pessoa. Olha só. O último vídeo dela tem... Tem 15 visualizações, há 7 horas atrás. Esse outro tem 26 visualizações. Esse outro 135. 21, 10 visualizações. Olha só. Esse outro aqui tem 780 visualizações. Olha só. O canal dela tá desse jeito aqui. Dificilmente ela vai conseguir bater 4.000 horas rapidamente. O canal dela é de música. Então a gente consegue editar e fazer os algoritmos do YouTube trabalhar nesse canal rapidamente. Olha só galera. Olha como que tá. Tem música aí que ela postou, já tem um bom tempo. Tem 6 visualizações. Há 4 meses atrás. Vamos ver quanto tempo tem esse canal. Vamos chegar no último vídeo dela aqui. Postou tem 5 meses. Tem 43 visualizações. Não vejo possibilidade dela tá chegando às 4.000 horas. E os 1.000 inscritos tão rapidamente. Mas a gente vai editar esse canal. E vai tá voltando aqui pra mostrar a vocês como que esse canal chegou a 4.000 horas. E aos 1.000 inscritos em apenas 2 dias. Como vocês podem ver o canal já tá montado. Tem muita dificuldade da gente tá configurando ele. Então vai ser bem fácil de dar uma configurada nele. Então galera. Como eu falei. Hoje é segunda-feira. Mostrei a vocês. Eu ainda vou tá indo montar móveis. Minha profissão mesmo é montar móveis. Então vou trabalhar nesse canal dela hoje à noite. Segunda-feira. Amanhã. Amanhã terça-feira eu vou trabalhar. E à noite eu volto no canal dela. E vou dar mais uma trabalhada. E na quarta-feira eu volto aqui. Seja qual seja o resultado. Eu vou mostrar a vocês. Pra não ter nada escondido. Ser tudo em tempo real. Tá aqui o K10. E o que eu tô gravando é outro K10. E vou trabalhar no canal dela pra fazer o teste. Beleza galera. Até quarta-feira nós voltamos. Fazendo um teste aqui no canal dessa pessoa. Como vocês viram o cenário não é nada bonito. A gente grava vídeo em tudo que é lugar mesmo. Beleza. E até quarta-feira. Aqui ó. Dia 6. Terça-feira. Certo. A gente começou a trabalhar ontem na segunda-feira. Dia 5. A gente trabalhou só à noite. E agora a gente vai dar uma olhada aqui no canal. Ver como que tá. Tá demorando um pouco. Porque a internet é lenta mesmo. Vou pôr aqui na barra de busca. Aqui ó. O canal já atingiu os mil inscritos. Tem mil e setenta inscritos. Como vocês podem ver. As visualizações também já aumentou. Mas o prazo de entrega do canal é amanhã. Na quarta-feira. Igual a gente começou o vídeo falando que ia ser na quarta-feira. Então hoje à noite eu vou trabalhar na divulgação. E agora vai trabalhar nas quatro mil horas. Vou deixar o link desse canal. Para que vocês também possam estar conferindo aí. Olha só como as visualizações já aumentou bastante. Como vocês podem ver. Olha só. Tá aumentando rápido. E hoje à noite eu vou estar trabalhando na divulgação. Para que esse canal chegue às quatro mil horas. Porque aos mil inscritos ele já chegou. Como vocês podem ver. Mil e setenta inscritos. E até amanhã. Quarta-feira. Dia sete. Nós volto aqui. E mostro para vocês. Como que está o canal. Se está monetizado ou não. Vou estar colocando aqui. O YouTube estúdio. Da pessoa. Para a gente estar conferindo. Mas por enquanto é isso aí. Chegou aí. Como havia prometido. Fala galera. Tudo bem? Quarta-feira dia sete. Como a gente havia falado. A gente vai dar aquela. Bela olhada lá no canal. Para estar vendo. Se a gente conseguiu. Atingir a marca. Aqui galera. Para você estar vendo. Dia sete. Realmente. Dia sete. Quarta-feira. Olha como não está focando. Mas é só para estar mostrando. A vocês mesmo. Ver se eu mudar aqui. A luz dele. Ver se melhora. Não melhorou. Deixa eu mudar outra vez aqui. Vou baixar mais. Ver se ela melhora. Para você estar vendo. Ficou pior galera. Olha só. É uma bagaceira só. Mas está aí. Para quem. Dá para entender aí. Hoje é dia sete mesmo. Dia sete. Quarta-feira. Inclusive. Eu vou postar esse vídeo. Até hoje. Então vamos dar uma olhada aqui. Diretamente no estúdio. Dela aqui. Vamos estar clicando aqui no. Youtube estúdio. Vamos dar uma olhada direto no canal. Então galera. Está aqui. Focou direitinho. 1.290 inscritos. A nossa meta era 1.000 inscritos. Aqui em tempo real de horas. 6.000 horas. 900.000 minutos. Atingido. 66.000 visualizações em 900. Total de inscritos. 994. Aqui o canal está no ponto de monetizar. E aqui os vídeos. Vou estar mostrando aqui para vocês. Vou estar mostrando aqui a vocês. O vídeo que a gente trabalhou nele. Olha só. Vamos lá para o vídeo que a gente trabalhou nele. A internet aqui está bem fraca. Então. Demora um pouco. Para que vocês consigam ver. Como que aconteceu. Então a gente trabalhou numa música aqui. Do canal. Esse canal é de música. Como eu falei. Que é nos comentários. Comentários. Calma aí. Olha só. A gente trabalhou nesta música aqui. A gente foi buscar uma lá do meio. Olha só. Então a gente trabalhou mais nessa música. Então vamos ver aqui. A gente conseguiu segurar o público. Nesta música aqui. Só ela bateu. 64 mil visualização. 969. Olha aqui. Mais de mil gostei aí. Likezinho positivo. Só essa música. Em tempo real. De exibição. Como vocês viram. Lá no começo do vídeo. O canal não tinha quase nada. Certo? Só essa música bateu 7 mil horas. Olha que maravilha. 7 mil horas. 130. 7 mil horas. 139 mil minutos. Tempo de duração da música. 6 minutos e 30. Foi segurado o público. Aqui ó. 65 mil visualização. É o que fez esse canal estar no ponto de monetizar. Como vocês podem ver ainda. Está para passar para cá. Mas está aqui ó. 7 mil horas galera. A gente conseguiu atingir. A gente não mexeu em nenhum dos outros vídeos. Como vocês viram que tem vídeo para caramba. Mais de 100 vídeos. A gente não mexeu nos outros vídeos. Mexeu só no único vídeo aqui. E esse único vídeo. Fez ela chegar. A essa pessoa chegar. A 7 mil horas. Em apenas 3 dias. Certo galera. Olha só. 6 minutos e 30. 65 mil visualização. No total 7 mil horas. 140 minutos. E cada vez que coisa muda mais um pouco. Então vamos voltar lá no canal de novo. Para a gente ver. Voltar. Aqui ó. Tempo de exibição. Horas. 6 mil minutos e 900. 66 mil visualizações e 900. Escrito. 994. E aqui. Está aqui. Vocês podem estar passando lá no canal dessa pessoa. Rádio Só Forró. Divulgações. Pode passar lá e conferir. Tempo de exibição. Tchau. Obrigado.